Olá, a minha devocional de hoje, no capítulo 6 do livro de Jó, me chamou especialmente a atenção o verso 14, Jó 6, 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo Poderoso. E deixa uma brincadeira que eu faço aqui em casa de quando em quando, de modo especial nesse período em que nós temos comido mais, considerando mais tempo em casa e também o frio do nosso organismo depende de mais calorias. E quando eu acabo de tomar um café das seis, que é tradicional para mim, eu digo, olha, olha, hoje, hoje acho que eu não vou jantar, não. Isso já é olhado com um ar de ironia, porque sabem que lá pelas dez horas a fome vem. Isso é apenas uma brincadeira e que eu sei que isso vai acontecer também. O que acontece é que o presente, ele se torna muitas vezes unipresente. é que a gente tende a perpetuar aquele momento, nos esquecendo de que aquele momento passa e o passar traz outros elementos novos, no caso específico, a fome que vem lá pelas dez horas e às vezes uma feijoada resolve o problema. Bom, meus irmãos, o que tem a ver com o texto? Fiquei pensando aqui, lembrando de fases da vida, de relacionamentos com amigos, problemas, problemas pessoais de outros, não importa. É que nós tendemos a minimizar o problema do outro numa suposta espiritualidade. Mas nós tendemos, por vezes, a achar que o problema do outro é pequeno, ou porque nós somos mais espirituais, ou simplesmente porque nós já nos esquecemos de que nós já vivemos situações parecidas ou não, mas pelo menos parecidas no sentido de nos sentirmos frágeis. Aqui há alguns aspectos, um deles é esse esquecimento. O outro é o tipo de problema. Há questões que não me afligem, mas afligem outras pessoas. Tipos de assunto, às vezes dificuldades financeiras, enfermidade, dificuldades com os nossos filhos, ou dificuldades que os nossos filhos possam estar enfrentando. Então, nós somos mais sensíveis a uma coisa ou a outra. Então, quando nós cruzamos isto, é muito fácil nós subestimarmos a dor do outro. Porque aquilo não nos aflige. E podemos até contar experiências vitoriosas, como lidamos com aquilo tudo. E, na realidade, a questão é que nós estamos tratando de um assunto que, de fato, não nos incomoda. Mas se nós cruzarmos isto, como eu disse, e tratarmos de um outro problema, que talvez este nosso amigo, que está fragilizado diante de nós, não se importaria, mas para nós seria uma questão vital. Então, é preciso desenvolver uma sensibilidade cristã maior para saber ouvir as pessoas, entender a sua dor, mesmo que aquilo não reflita em nós uma dor tão grande, primeiro, por causa do assunto em si, e segundo, porque o problema está com ele, não em nós. Mas se nós tivermos sensibilidade espiritual, isso não significa que vamos ter uma indiferença, não é? Mas uma sensibilidade espiritual, nós podemos entender que o modelo de sofrimento, se podemos dizer assim, é Jesus Cristo, aquele que levou sobre si as nossas culpas, levou sobre si os nossos pecados, para nos dar salvação. e tudo que está envolvido nessa salvação. Então, o nosso aconselhamento, se me permitem dizer assim, como amigo, deve ser conduzir a pessoa a Cristo. Conduzir a Cristo no sentido de que em Cristo nós temos, de fato, uma identificação perfeita com as nossas angústias e uma libertação perfeita que somente ele pode dar. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, deve mostrar-se acessível e poder ajudá-lo. Ele faz, parece que não entendia bem o que estava acontecendo com o Jó. É possível, porque Jó também falava de forma talvez desconexa em meio às suas dores. Mas o fato é que, nessa tentativa de ajuda, e é uma coisa bonita, esses amigos se deslocarem para ajudar a Jó, cometeram equívocos e podem acontecer conosco também. Aqui no verso 27, Jó diz, até sobre o órfão lançarias sorte e especularias com o vosso amigo, dando a impressão que ele faz, ao invés de ajudar, que estava atrapalhando. E aqui, obviamente, não há uma vontade, não há um sentimento negativo, mas há uma pressuposição equivocada. É uma pressuposição behaviorista de causa e efeito o tempo todo. Se você está sofrendo, você fez alguma coisa errada. Se você chora, é porque você, na realidade, causou dor em alguém também. Então, a ideia é de que você simplesmente estabelece uma conexão causal entre o seu sofrimento e o que você fez. E é claro que isso pode estar envolvido também, mas não necessariamente como era o caso de Jó. Mas como a sua pressuposição passava necessariamente por esse filtro, todo o aconselhamento era tentar ver, ou todo o conforto no que Jó havia pecado, para passar por tudo isso. Mas esse não é o meu ponto fundamental hoje aqui, mas apenas o ponto de tentar entender o sofrimento, a dor de nosso amigo, nos colocar ao lado dele, não com palavras vãs ou simplesmente com esperanças vazias, genéricas, ah, vai melhorar, a vida é assim mesmo, não. Mas tentar conduzir isso a Jesus Cristo, porque nós podemos não entender a nossa dor, o nosso sofrimento, menos ainda do nosso próximo, mas sabemos que em Cristo nós temos a resposta às nossas necessidades e à superação de tudo aquilo que nos angustia. Sejamos sensíveis aos nossos amigos, tenhamos compaixão deles, ainda que não alcancemos a plenitude do que eles possam estar sentindo. mas sem dúvida em Cristo nós encontramos o lenitivo, o conforto e a vitória sobre as nossas dores. Que Deus nos abençoe e Ele mesmo nos ensine e nos console. Amém. Amém.